O trailer da história de Marvel's Spider-Man 2 lançou na última quinta-feira e o que mais chocou as pessoas foi ver o rosto da Mary Jane. O que fez todo mundo ter a mesma indignação, que é... Meu Deus, eles mudaram o ator do Peter Parker e agora mudaram a atriz da Mary Jane! Olha, eu vou ser sincero com vocês que eu também fui uma dessas pessoas que teve a mesma reação, tanto que no último vídeo que nós tivemos falando a respeito do trailer da história do jogo, eu comparei as duas versões da Mary Jane que nós temos, do Marvel's Spider-Man Remastered e agora o Marvel's Spider-Man 2. Mas e se eu te falar que a atriz da Mary Jane não mudou? E bom, meus amigos, é sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo, então bora lá descobrir? E aí, seus lindos, como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu sou o Hugo, nós estamos aqui no Hub Games e eu tô muito feliz porque no nosso Por Trás dos Jogos de hoje nós vamos falar sobre a mudança que nós tivemos no rosto da Mary Jane, que como eu acabei de comentar com vocês, muitas pessoas viram isso, perceberam e ficaram indignadas. Então a gente vai estar falando um pouco a respeito disso, sobre o que causou essa questão do rosto da Mary Jane nos últimos dias. E bom, meus amigos, a verdade é que não houve mudança na Mary Jane. É claro que existem algumas diferenças comparado à versão da Mary Jane atual no Marvel's Spider-Man 2 com ela antiga, mas isso não quer dizer que a atriz e a modelo facial da personagem foram alteradas. E isso foi confirmado pelo James Stevenson, que é o diretor de comunidade e marketing da Insomaniac, onde ele tweetou respondendo um tweet que a pessoa estava realmente comentando a respeito dessa questão de que ai meu Deus, eles alteraram o rosto do Peter e agora alteraram o rosto da Mary Jane. E ele respondeu o tweet da pessoa dizendo que nem a atriz e nem a modelo facial da Mary Jane foram alterados. Mas Hugo, a diferença comparando os rostos da Mary Jane do Marvel's Spider-Man de PS5 com o Marvel's Spider-Man 2 é nítido. Como que você pode dizer, como que eles podem dizer que não foi alterado a atriz e nem o modelo facial dela? E bom, meus amigos, o James Stevenson não chegou a comentar algo do tipo de como que aconteceu de o rosto da Mary Jane estar tão diferente ou algo do tipo. Nem mesmo a Insomaniac chegou, apareceu pra estar explicando algo do tipo. Mas algumas conclusões que nós podemos chegar quando entramos no assunto de desenvolvimento de jogos, nós podemos dizer que é muito provável que a tecnologia de reconhecimento facial que eles utilizam pra estar escaneando o rosto dos atores e dos modelos faciais pra estar criando os personagens, pode ter acontecido alguma melhoria ou algo do tipo, o que possibilitou de eles estarem escaneando o rosto da modelo facial e tá deixando ela mais realista, mais fiel à modelo facial que nós temos. E outra coisa que tem influenciado demais os jogos de última geração, que tem tornado eles muito mais realistas, é a questão da iluminação. E quando nós comparamos a versão do Marvel's Spider-Man Remastered com a nova versão, né, que é o Marvel's Spider-Man 2, você consegue perceber a diferença de iluminação que você tem entre os dois jogos, porque o Marvel's Spider-Man, ele foi um remaster, e um remaster de um jogo, eles pegam o jogo e eles meio que aumentam a resolução dele pra que você possa estar jogando, pra que o jogo possa estar mais bonito, né, a resolução das texturas esteja mais bonita ou algo do tipo, você consiga enxergar mais qualidade, mas ele não foi construído do zero, o que é diferente do Marvel's Spider-Man 2, onde ele foi construído completamente pro PS5, ou seja, eles estão utilizando as novas tecnologias de ray tracing, a tecnologia de iluminação, ou seja, o jogo ele tá muito mais bonito e mais realista. E outro jogo que a gente pode pegar da nova geração, que você percebe essa diferença entre o remaster e um jogo que ele foi construído completamente com a tecnologia do PS5, é o The Last of Us, onde nós temos o The Last of Us Remaster, que ele foi remasterizado do PS4, né, então eles aumentaram a resolução das texturas e tudo mais, e nós temos o The Last of Us Part 1, que ele foi o The Last of Us com a mesma história, é o mesmo jogo, só que eles reconstruíram o jogo, então eles meio que fizeram o novo The Last of Us Part 1 ali com a tecnologia do PS5, então você já percebe a diferença dos modelos dos personagens, você percebe as iluminações, como é completamente diferente e o jogo tá muito mais realista. Então, meus amigos, é muito engraçado parar pra pensar de que algo tão pequeno como essa questão da mudança do rosto da Mary Jane causou tanto estardalhaço nos últimos dias, né, na comunidade do Homem-Aranha, só que isso, na verdade, só quer dizer que o jogo ele tá mais bonito e mais realista do que ele tava antes. E uma coisa que o James Stevenson também comentou foi que, mesmo que o jogo ele já esteja muito bonito, ele vai estar mais bonito quando o jogo for lançado dia 20 de outubro de 2023. E isso faz muito sentido, porque se nós formos analisar o momento em que o jogo do Marvel's Spider-Man 2 está na questão de desenvolvimento, é muito provável que o jogo está na parte de polimento. E essa etapa de polimento é o momento onde os devs vão estar realmente corrigindo os problemas de performance e deixando o jogo mais bonito. Então, tem grandes chances mesmo de quando o jogo lançar dia 20 de outubro de 2023, o jogo realmente esteja mais bonito. Então, a gente pode ter mais surpresas aí com relação aos gráficos realistas e as iluminações que são lindas. Bom, meus amigos, o que vocês acharam de toda essa questão, de todo esse furdunço que aconteceu nos últimos dias na comunidade do Marvel's Spider-Man? O que você achou de como está o jogo? Se você achou que está realmente bonito? Se você percebeu que tinha essa diferença na atriz, no rosto da Mary Jane? Comenta aí embaixo que eu quero saber o que vocês acharam. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, porque assim você potencializa o nosso vídeo a estar sendo encaminhado para outras pessoas. E se você quer ficar por dentro daquilo que está acontecendo no mundo de jogos e quer saber sobre dicas, indicações de jogos e até mesmo sobre o desenvolvimento de jogos, eu te convido a estar se inscrevendo no Hub Games, porque nós temos vídeos todos os dias aqui no canal, beleza? E eu te convido também a estar fazendo parte da nossa comunidade no Discord, lá você pode encontrar pessoas para estar conversando, para estar jogando junto. Toda semana a gente tem alguns cronogramas ali para a gente estar fazendo coisas juntos, jogando junto. Então é muito legal, um ambiente seguro que você vai se sentir abraçado. O link está aqui na descrição, vem fazer parte disso com a gente. E é isso, meus lindos, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!